Parlamentares da base governista e da oposição, autoridades e vítimas de violência ocuparam a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados em uma sessão solene em homenagem às mulheres que morreram vítimas de feminicídio. Somente nos seis primeiros meses do ano passado, foram 699 crimes do tipo em todo o país. Em média, são quatro feminicídios por dia. O número foi 3,2% maior do que no mesmo período de 2021. Para a autora do requerimento da sessão, a deputada Silvie Alves, do União Brasil de Goiás, é preciso avançar nas políticas públicas de proteção à mulher e no combate à impunidade. Acho que está passando a hora dos parlamentares entenderem essa situação e gritar isso de uma forma que, infelizmente, a gente precisa levar para a mídia, a gente precisa fazer um clamor popular para que as autoridades comecem a pensar em projetos em punição para esses homens. Silvie Alves também lançou a Frente Parlamentar Mista em defesa da mulher vítima de violência doméstica com a participação de deputadas e senadoras. A Frente Parlamentar vem no sentido da prevenção. É a gente fomentar a verba porque não há como solucionarmos o problema da violência doméstica, solucionarmos a questão do feminicídio no Brasil sem investimento. E se os senhores perguntarem nos seus estados ou em qualquer estado dessa federação se o investimento é uma secretaria da mulher, a uma delegacia da mulher, a uma casa da mulher para abrigar essas mulheres vítimas de violência, vocês irão ter uma surpresa muito desagradável. O investimento é quase zero, infelizmente. 8äm, infelizmente. 8.30 6.30 4.00